Oi pessoal dos sétimos anos da Escola Municipal João Salto e da Escola Dona Isabel Alves Lima. Vocês já me conhecem, mas para quem ainda não, eu sou a professora Sandra da Disciplina de Português da Escola João Salto. O nosso assunto que vamos abordar hoje é sobre o conto. Pois bem, o conto pertence ao gênero narrativo, ou seja, conta uma história. Porém, esta história é curta, possui poucos personagens. Por ser uma história, tem que ter seis elementos que não podem faltar, numa narrativa que eu já comentei com vocês na atividade 1. Para relembrar, então, no conto, numa fábula ou qualquer narrativa, qualquer história, não podem faltar personagens, espaço, lugar, tempo, o narrador, clímax e o enredo. O conto é uma narrativa de ficção, ou seja, da imaginação do autor, sem o compromisso com a verdade e com a realidade. Tanto que podemos encontrar acontecimentos fantásticos fora da realidade e fora da expectativa do leitor. Importante a gente lembrar que o conto, ele é uma história pequena, com poucos personagens e é construída a partir da imaginação do leitor. Agora, leiam o conto e depois respondam as questões. Bom estudo e um abraço virtual.